Essa semana o Instituto Elvaldo Lodi oferece mais de 100 vagas de estágio em diversas áreas. Uma delas pode ser a que você estava esperando. São oferecidas 105 vagas para estudantes dos níveis superior técnico e médio. Para a administração de empresas são 23 vagas do primeiro ao sétimo período. Pedagogia, 7 vagas do primeiro ao sétimo. Cursos de informática em geral, 6 vagas do primeiro ao sétimo período. Educação física, vagas do primeiro ao sétimo período. Para ciências contábeis, 5 vagas do primeiro ao sétimo período. Para o ensino médio, educação de jovens e adultos, 6 vagas do primeiro ao terceiro ano. Para o curso de Direito, são oferecidas 9 vagas do segundo ao nono período. Para o curso de Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Habilitação, Publicidade e Propaganda, 11 vagas do primeiro ao sétimo período. Para Economia e Ciências Econômicas, 2 vagas do primeiro ao oitavo período. Para o curso de Jornalismo, são oferecidas 2 vagas do sexto ao oitavo período. Para Engenharia de Produção, 1 vaga do segundo ao sexto período. Para o curso de Arquitetura e Urbanismo, também 1 vaga do quarto ao oitavo período. Para técnico em Saúde Bucal, técnico em Higiene e Dental, assistente de Consultório Dentário, Auxiliar em Saúde Bucal, são 2 vagas do primeiro ao segundo período. E também, uma vaga para técnico em Enfermagem, do primeiro ao segundo período. O portal do IEL é o www.ielgo.com.br barra estágio.